Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que acontece no seu corpo quando você consome pimenta todos os dias. Eu vou dar várias dicas legais, inclusive, para você que não está tão acostumado, acha que não tem tanta tolerância de como acrescentar mais pimenta no seu dia a dia, de uma forma interessante para conseguir os benefícios. Você vai adorar. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição ao sol de boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve e lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar, com certeza. Aproveita também e dê um pulinho lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos de dicas e novidades. E o mesmo nome aqui do canal é o Roupa Nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais, então, sobre os benefícios da pimenta, que tem muitos benefícios para o nosso corpo, para o nosso organismo. Você vai ficar surpreso. Vamos começar. Um dos grandes benefícios que a pimenta tem, que muitas pessoas não sabem, é ajudar a melhorar os níveis de açúcar do sangue. Isso acontece porque a pimenta pode melhorar a sensibilidade à insulina, que é aquele hormônio que age no nosso corpo, guardando o excesso de açúcar, digamos assim, que está disponível dentro das células. Então, quando a gente melhora essa sensibilidade à insulina, a gente melhora o aproveitamento dela e consegue organizar melhor os níveis de açúcar do nosso sangue. Lembre-se que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre tudo sobre diabetes. Eu vou deixá-la aqui embaixo na descrição para você, onde eu dou várias dicas legais, porque nessa playlist tem vídeos para diabetes, sim, mas tem vídeos para pré-diabetes, falando mais sobre resistência à insulina, índice glicêmico, ela é bem completa. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Se você adora esses vídeos onde eu falo mais sobre os benefícios dos alimentos, o que acontece se você comer esses alimentos todos os dias, já deixa a sua curtida que eu venho aqui e faço mais vídeos assim para você. É importante ressaltar também que a resistência à insulina, que a gente acabou de falar, não é? Que a pimenta ajuda a melhorar a sensibilidade, diminuindo a resistência à insulina. Então, a resistência à insulina está relacionada ao ganho de peso, à síndrome metabólica e ao diabetes para muitas pessoas. Aliás, falando em emagrecimento, a pimenta também, sendo consumida de uma forma regular, pode ajudar a diminuir o seu apetite e a melhorar o seu metabolismo. A pimenta é um termogênico natural que acelera o metabolismo e favorece a perda de peso. E ela, por outro lado, também ajuda a aumentar mais a sua sensação de saciedade, diminuindo aquela vontade de comer, ajuda a controlar mais o apetite. Então, é uma excelente adição se você está querendo emagrecer. Lembre-se que eu tenho aqui no canal uma playlist também com várias dicas legais de como emagrecer e vou deixar aqui embaixo. Eu cito essas playlists durante o vídeo porque, às vezes, não é o seu caso específico, então o vídeo acaba ficando muito longo. Mas, se for, você pode ir lá assistir os vídeos complementares que vão te ajudar bastante. A pimenta todo dia também pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol no seu organismo. A gente sabe que o colesterol é um dos grandes fatores de risco para doenças cardiovasculares. E manter os níveis de colesterol nos padrões ideais é muito importante. Alguns estudos verificaram que a pimenta pode ajudar a manter o colesterol total nos níveis estipulados, ideais, e ajudar também a manter os níveis de LDL baixos. A gente sabe que o LDL é aquele tipo de colesterol que, quando está aumentado, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, é interessante que ele fique mais baixo e a pimenta pode te ajudar nisso também. A pimenta também tem um grande poder anti-inflamatório. Muitas pessoas já sabem desse poder da pimenta, de combater a inflamação. Em alguns casos, devido à piperina, dependendo do tipo de pimenta que você utiliza, outros compostos anti-inflamatórios podem estar presentes. Lembrando que a inflamação de baixo grau, ultimamente, é muito comum para as pessoas. E está relacionada ao maior risco de aparecimento de doenças crônico-degenerativas. A piora na evolução dessas doenças, se você já tem. E, até mesmo, a dificuldade de emagrecer, mais uma vez, se não ficar menos inflamado, vai te ajudar. Lembrem que eu tenho um vídeo aqui no canal, uma playlist inteira falando sobre dieta anti-inflamatória. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, para você também. Lembrando também que, se você busca esses benefícios anti-inflamatórios da pimenta, você precisa saber que vai potencializar muito mais se você pegar o hábito de consumir, também, todos os dias, a pimenta com a cúrcuma. É isso porque a pimenta do reino é rica em piperina, não é? Como eu falei. E a cúrcuma é rica em curcumina, que é um potente anti-inflamatório. Um superpotente mesmo para o nosso corpo e 100% natural. E quando a gente consome a piperina junto com a curcumina, a gente pode aumentar em até 1.000% a absorção da curcumina. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre a cúrcuma, o poder anti-inflamatório dela, como consumir de maneira correta. Tem um vídeo falando mais sobre como fazer o caldo de osso em casa, de pé de galinha. E vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. A pimenta também é muito rica em vários antioxidantes diferentes. E, mais uma vez, dependendo de qual tipo de pimenta você consuma, antioxidantes diferentes vão ter lá. E, mais uma vez, a piperina é sempre um antioxidante muito presente nas pimentas, de uma maneira mais ampla. Lembrando que o antioxidante ajuda a combater os danos por radicais livres. E quanto mais radical livre circulando a gente tem no nosso corpo, maior é o risco de a gente desenvolver doenças crônico-degenerativas, piorar a progressão dessas doenças e ter envelhecimento precoce. Então, a pimenta pode ajudar muito em várias formas diferentes no nosso corpo. E eu tenho até um vídeo aqui falando mais dos principais antioxidantes para você acrescentar mais no seu dia a dia. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você também. Alguns estudos já verificaram também o papel de se consumir pimenta de forma mais regular e a melhora para o nosso cérebro, para a nossa mente, para a nossa memória. Alguns estudos verificaram que, justamente pelo poder antioxidante, anti-inflamatório e outros compostos benéficos presentes na pimenta, eles podem ajudar a melhorar a saúde do cérebro, evitar episódios de demência mais precoce, a progressão de algumas doenças neurológicas. Então, claro, não é? Que se você já tem alguma doença neurológica, tem alguém na sua família, não estou querendo dizer que a pimenta vai tratar isso, mas, de uma forma complementar, ela pode ajudar a fortalecer seu organismo e melhorar o seu cérebro, a sua mente, a ficarem mais fortes e mais saudáveis. Lembre-se que eu tenho aqui no canal uma playlist também falando mais sobre tudo, sobre cérebro, memória, mente... E eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. A pimenta também pode ajudar muito a absorção de alguns alimentos, isso é muito interessante, alguns nutrientes, na verdade. Como especificamente o selênio, o magnésio, dentre outros, a pimenta melhora a biodisponibilidade, a absorção desses nutrientes e ela pode ajudar na sua digestão. Se você é uma pessoa que tem uma digestão mais parada, mais lenta, a pimenta pode ajudar nesse sentido. Claro que a pimenta é, algumas vezes, contraindicada para algumas pessoas que têm alguma condição de saúde relacionada a problemas digestivos. Como gastrite, síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais... Pode ser que ela não seja indicada no seu caso. Lembre-se que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre refluxo, gastrite, sobre síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, retocolite ceratina... Vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição. E lembre-se também que, se você tem uma digestão intestinal saudável, a pimenta pode te ajudar muito, sim. Eu estou falando mais de casos específicos. Então, se você quiser saber mais sobre esses temas, é só assistir os vídeos aqui embaixo também. A pimenta também pode oferecer alívio da dor. Algumas pessoas já sabem disso. Uma parte pelo poder anti-inflamatório potente que ela tem. Inclusive, algumas pessoas mais antigas tinham até o hábito de fazer cataplasma de pimenta, macerar, colocar com algumas ervas e colocar em cima de pessoas que estão com musculatura mais doída, articulações, incomodando... Antigamente, era muito comum se fazer isso pelo poder que a pimenta tem de aliviar a dor. E, mais uma vez, isso está relacionado à capacidade anti-inflamatória até. Então, se você se animou e quer consumir mais pimenta e não sabe como usar, pensa assim... Ah, Patrícia, não tenho muito hábito. Como é que eu acrescento pimenta no meu dia a dia? Acho pimenta muito picante. Lembre-se sempre que você pode começar com a pimenta do reino, mesmo a pimenta preta, que tem muitos compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, é rica em peperina. Então, pode ser uma boa introdução para você colocar em tudo. Você pode botar no tempero. Carne, frango, peixes, vegetais... Pode usar no preparo dos alimentos. Então, pega o hábito de ir colocando mais pimenta aos pouquinhos, assim, na sua refeição do dia a dia. E se você quiser usar mais, realmente sentir mais o sabor da pimenta e pegar outros compostos antioxidantes e anti-inflamatórios diferentes, você pode usar diferentes tipos de pimenta. Malagueta, pimenta vermelha, pimenta amarela, pimenta dedo de moça, pimenta biquinho... Tem várias pimentas que têm propriedades diferentes, sabores diferentes e graus de ardor diferentes. Então, lembre-se que você pode sempre começar usando só pimenta, no caso, essas pimentas que são mais frutos, não é? Enfim, mais carnudas. Despreza a semente, nesse primeiro momento. Pica ela e mistura a preparação, porque a semente é mais concentrada no ardor. E conforme você for se adaptando, você passa a introduzir a semente aí nos seus molhos, nos seus preparos. E lembre-se também que uma forma interessante é que você pode misturar, justamente, a pimenta em preparações mais molhadas, como, por exemplo, um frango, uma carne assada, um feijão, em que você pode diluir um pouco essa pimenta ali, não vai ficar tão picante, ainda vai ter os benefícios dela. E aí você pode ir aumentando a sua tolerância aos pouquinhos. Essa questão de tolerância também é muito engraçada, porque é algo que você vai adquirindo normalmente com o tempo e com a exposição. Inclusive, tem alguns países como a Índia, países do Oriente, em que eles têm muito hábito de consumir tudo muito picante, muito apimentado. Porque até as crianças consomem pimenta e levam uma boa... Isso porque já foram treinados, assim, o paladar já foi treinado desde muito tempo a se adaptar. Então, realmente, pode ser algo que você possa começar gradualmente. Lembre-se de não colocar nunca pimenta na ponta da língua, no começo, se você estiver começando a tomar, a consumir. Lembre-se de colocar com o garfo mais para trás na boca, mastigar bastante. E se ficar realmente muito picante... Ah, Patrícia, estou tossindo, meu olho está lacrimejando... Você pode sempre comer um pedaço de pão para ajudar a absorver um pouco mais essa capsaicina. E depois, você pode cuspir esse pão, só mastigar ele para absorver um pouco. Assim, não é para você adquirir a tolerância. A gente gosta de beber um copo de leite, se achar muito pesada, não é? Muito picante. Então, existem algumas manobras que você pode fazer, mas acho que a principal é começar de pouquinho, sem as sementes da pimenta, e ir aumentando a quantidade para você se adaptar. Um detalhe interessante para você prestar atenção é que muitas pessoas pensam, ah, quero consumir mais pimenta... E compram um molho daquele industrializado pronto e começam a colocar em tudo. Lembre-se sempre que tem ali um preparado alimentar para dar mais a picância e o sabor. E nem sempre você vai conseguir todos os antioxidantes e anti-inflamatórios que você quer ali. Esse é um ponto interessante, porque ele é muito processado. Muitas vezes é adicionado de açúcar, muitas vezes lotado de sal e de gordura. Então, se você quiser fazer um molho de pimenta, de repente você pode fazer na sua casa mesmo. Meu vô era baiano, não é? Ele tinha um molhinho que ele fazia especial, que ele botava pimenta, ele desfazia assim, com semente e tudo. Botava umas fatias de cebola, botava um pouquinho de azeite, um pouquinho de vinagre, um pouquinho de sal e deixava curtindo. Até água na boca, que eu adoro, eu lembro muito dele. E ficava meio azedinho, assim, do vinagre. Ainda tinha aquele gostinho do azeite, que ajuda a puxar mais a pimenta. Então, era muito gostoso. A gente fazia isso, tipo, 11 horas da manhã e comia no horário do almoço. E se sobrasse, comia para o jantar. Então, é um molho fresco de pimenta, que é muito gostoso, muito natural. E é isso. Agora, se você quiser comprar alguma coisa mais prática para usar no dia a dia, lembre que você pode usar a pimenta em pó mesmo. Pimenta cayena, chili, flocos de chili, a pimenta preta que você moe na hora. Mas assim, a própria pimenta mesmo, especiaria desidratada. Evita comprar molho de pimenta, porque você vai estar comprando um produto industrializado, que de pimenta vai ter pouco e pode ter muito açúcar, gordura e muito sal, como eu já falei. Me conta aqui embaixo. Então, se você costuma comer pimenta, se você gosta de pimenta... Eu amo pimenta, não é? Vocês já sabem, eu já falei isso muitas vezes. Adoro, boto tudo no feijão, no peixe, em tudo. Vou adorar ver o seu comentário aqui. Qual é a sua pimenta preferida? Vou adorar saber. Então, lembre também de dar uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E de compartilhar com quem gosta, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, porque é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.